Cenas de pura diversão. Toro mecânico, pula-pula, futebol de sabão e, claro, muita guloseima. Opções que agradam em cheio a criançada. Eu já fui no futebol de sabão e eu vou tentar ir nessa montanha, meio que montanha. Brinquedo e todos os brinquedos. O evento é promovido pelo Grupo Universal nos Presídios, da Igreja Universal. O objetivo é proporcionar aos filhos e netos dos internos e também à comunidade em geral um dia das crianças como elas merecem, longe da tristeza e dos problemas. Aqui, a palavra de ordem é a alegria. O que vocês estão vendo aqui hoje é a Universal fora dos muros. Porque lá dentro a gente dá atenção para o preso, aqui fora a gente dá atenção para as mães, para as esposas, mas a gente observa que não existe um momento adequado para a gente poder dar a devida atenção à criança. Então, hoje, como é um dia típico, dia 12, nós usamos, aproveitamos esse dia de hoje para a gente poder, não somente aqui, mas em várias localidades aqui do nosso estado de Goiás, nós também estamos fazendo esse tipo de ação, que é importante porque momentos marca a vida da criança. Hoje nós estamos aqui proporcionando para as crianças um dia de lazer, de alegria. Essa é a nossa intenção, que as crianças possam ter esse dia de lazer, de alegria aqui dentro da nossa instituição. O responsável pela Igreja Universal em Goiás, Bispo Freitas, realizou um momento de oração para levar a palavra de Deus às crianças e adultos. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E eu tenho certeza que essas crianças, nós acreditamos no futuro delas, nós acreditamos que os pais podem ser regenerados à sociedade e a Igreja Universal trabalha junto com essas pessoas, porque nós cremos que Deus é o único que pode mudar a vida deles. Assim como Deus um dia mudou a nossa vida, vai mudar a vida dessas pessoas também. Diversão ok, bênção ok, mas os pequenos querem saber também do presente. Tem? Claro que tem. O Grupo Universal nos Presídios, ou simplesmente o UNP, está doando 3 mil unidades em todo o Estado. Esse trabalho aqui hoje com as crianças, familiares dos recuperandos, né? Aqui estão os filhos, as esposas, nós acreditamos na regeneração, no caso da família. E hoje é dia das crianças, um dia importante que eles estarem reunidos aqui, reunidos em famílias. Isso é muito bacana, isso aqui é mostrar que a gente acredita na vida, a gente acredita na família. O trabalho lindíssimo do UNP está de parabéns, o pastor Márcio, ao Universal com esse trabalho. E nós estamos felizes. Muitos dias eles passam dificuldades, situações, e hoje um dia proporcionado de alegria, de muita alegria para eles. É uma alegria indescritível até porque são crianças, tem futuro, sabem que às vezes algum parente seu, um pai ou a mãe, eles estão aqui, nem sabem por quê. A única coisa que eles entendem é que eles não podem voltar para casa. Mas aqui, ó, se esquece de tudo. Aqui eles estão vivendo uma outra realidade. Então a alegria deles de participar é uma coisa que não tem o que explicar. Os participantes saíram da festa com um sorriso no rosto e o coração cheio de gratidão. Às vezes eles não têm o que ganhar em casa, né? Às vezes tem criança aqui que a mãe não pode nem dar um presente. Mas com esse evento eles podem ganhar muita coisa também. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje porque está proporcionando para minhas crianças e todas as crianças que estão aqui uma alegria, né? Muito gratificante. Fico muito feliz e agradeço o pessoal da Unipê e todo o trabalho da Universal que está fazendo isso, esse momento para as crianças. Fico muito feliz e agradeço. 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 Fico muito feliz e agradeço.